Ok galera, agora quero ver todo mundo balançando o elerqueleto Sua alegria com o Frank Aguia, assim ó A moveu o elerqueleto, moveu da que falha Sim, moveu do elerqueleto, as peras não liberar A moveu o elerqueleto, moveu da que falha Sim, moveu do elerqueleto, as peras não liberar A moveu o elerqueleto, a moveu o elerqueleto, a moveu o elerqueleto La música está tocando, no quero ver ninguém quieto Quero ver todos bailando, bailando o erado certo La música está tocando, no quero ver ninguém quieto Quero ver todos bailando, bailando o erado certo A moveu o elerqueleto, a moveu o elerqueleto Forró, Frank Aguia, o cunzinho dos ceglados Estou chorando por ti Em ti eu não acredito As lágrimas dizem sim Mentira eu não acredito Por que me fazes assim? Em ti eu não acredito As lágrimas dizem sim Mentira eu não acredito Estou desesperado, eu amo ser você Me sinto abandonado, continuo a me querer Pensa toda hora, de noite e de dia Só quero seu amor e viver de alegria Chorando estou chorando Lágrimas de crocodilo 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 Agora é com você, pirralhinho Desça comigo, Frank Aguia Lágrimas de crocodilo Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Música 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 Amém.